O que você faz? Oi, gente. Oi, gente. Onde é que você tá? Não estamos. Não estamos na floresta, é? Na floresta? Nossa, na barraca. É a minha casa. É. Olha o que eu trouxe. O que você trouxe? Mostra pra mim. Milho. Milho. O que mais? Suquinho. Suquinho. O que mais? O que tem pra jantar na floresta? O que é que tem aqui? Mostra pra mim. Morango com chocolate? Morango com chocolate. Ah, legal. Mas tem muito cuidado. Você é tão catei. Nasci sem ninguém. Tem muito cuidado. Não bota um tela aqui. Nas cobras. Nas cobras? Tem cobras. Fala das cobras. Ela só pensa que uma cobra aqui não tem isso. Não entra nas florestas que não tem cobras. Não tem cobra na floresta? E que tem como a floresta e não entra onde ter feito ela. Entendi. Tá. Você vai esperar uns minutos pra ela não se picar. Então ser picado. Tudo bem. É melhor não ser picado. Pelos minutos, quando você vê ela. Claro. E depois que ela sair, achar outro jantar. Outro jantar? Você corre, vai pro seu carro e volta pra sua casa. E volta pra casa. Ah, muito bem. Os... Esse copinho de mentira... É só pra contar a história da cobra, né? É. E se aparecer a cobra de verdade e a gente sai correndo? Não. E volta pra casa? Não. O que é que a gente faz? Antes, quando a cobra sair, ela vai demorar muito a sua jantar. Certo. Depois que ela voltar, ela não vai ver sua coisa de comida. Certo. Ela vai pegar as suas duas comidas. Aham. Primeiro dois. Aham. Quando a coça fica perto de você, você é assim. Você precisa esperar uns minutos. Aham. A cobra te consome e ela vai te encaixar seu jantar. Um rato faz com a minha. Ok. Mas quando uma cobra, vem duas comidas mais de fêmea, pra eu ter o casamento acabar. Casamento da cobra? É. De qual casamento? Quem é que vai no casamento da cobra? Não, mas é só cobra. Só cobras? Só os dois. Ah. Esse beijo. Aí tem o fim. Aí só... Uma cobrinha? É uma cobrinha. Ah. Você precisa ir logo antes que os cobrinhos. E logo seu bebê. Hum. O bebê cobrinho. Então, corre, corre, corre. Deixa eu ir para o caminho. Então, vai para a palestra. Segundo. Entendi. Aqui no canal, segundo. É? É. Essas duas pessoas. Entendi. Esquece o seu canderno, é por isso. Entendi. Muito bom, Maile. Aqui já? Aham. Olha que eu estou pegando. O que? O que é isso? Sal. Sal? É. Isso aqui, ó. Vamos parar aqui. É manteiga, Maia. Manteiga. Manteiga. E milho. Vamos comer com o meu pai. É, milho com manteiga. É bom. Vamos comer. É, milho com o meu pai. O que é isso? Vai... É. Eu acho que a patrão se canha. Eu vou botar isso aqui. Eu tenho certeza que ela queria guardar. Eu tenho certeza que quando eu vi você com a mola, ela sabia que ela ia querer. Eu guardo a mola. Eu fofa também. Na verdade, ela tentou pegar a cobra. E eu venho a pegar a cobra. Vou botar isso aqui. Eu vou botar isso. Eu vou botar isso aqui. Eu vou botar aqui.